É, dois abacaxi por cinco reais é a promoção. Bora aproveitar, seu João. O interessado é só fazer parada só para chamar. Aqui quem vos fala é o Júnior, do canal Diário de um Bananeiro. Está começando aqui uma série de vídeos que irá te mostrar esta profissão que é pouca difundida entre as pessoas. Poucas pessoas sabem como é que funciona essa profissão. Muitas pessoas têm curiosidade de saber como é que funciona. E muitas pessoas, essa profissão é uma profissão bastante misteriosa. Porque é pouco divulgada. Mas hoje você vai aprender e vai entender como é que funciona esta profissão. Acompanhe o vídeo, é assim. Diário de um Bananeiro. E aqui começa a rotina do Bananeiro. Estou indo para a feira agora para comprar frutas para vender na rua, certo? E me acompanhe até o final deste vídeo que você vai ver como é que é a rotina. É madrugada agora, às cinco horas da manhã. Está escuro, certo? E estou a caminho da feira da Manaus Moderna. Quando eu chegar lá, eu mostrar aí para vocês, certo? Até mais! Estamos nos aproximando aqui da feira da Manaus Moderna. Já amanheceu um pouco mais. Já quase... Já é 15 para as seis da manhã aqui em Manaus. Vocês podem ver, já amanheceu. Estamos próximo aqui da Bola da Suframa. Minha casa não fica muito perto da feira. Mas a gente se vira, né? Aí, já já estaremos chegando lá na feira. Vocês vão dar uma verificada lá. Agora, nesse momento, a gente estamos chegando aqui na feira Manaus Moderna. Que é isso, como vocês podem reparar aí, ó. Chegando. Sol ali, ó. Marcando seis horas aqui no relógio. Saímos lá de casa cinco e meia. Cinco e vinte, mais ou menos. Mais ou menos meia hora de viagem aí. Um pouco mais de meia hora, certo? Aí a feira da Manaus Moderna. Reformada aí. Colocaram o forro. Ficou bonita. Que o pessoal se vira aqui. Tem gente que procura trabalhar, ó. Carreteiro aí. Aqui é o local que circula muito dinheiro. Porque muita gente desempregada, ó. Procura se virar de alguma forma aqui. Alguns levam pra vender no seu mercadinho. Faz um ponto. Tem uns que pega no carro e vende na rua. Tem uns que pega um carrinho. Não tem carro, mas pega um carrinho e vai vender também. Ok? Aqui em Manaus é assim. Aqui em Manaus o povo tá fazendo assim. A maioria também aqui que compra também é venezuelano. Olha ali. Aquele ali é um flanelinha. Ganha dinheiro ali reparando o carro. Aqui na Manaus Moderno o flanelinha é muito importante porque ele, além de reparar o carro, ele também ajeita o carro pra gente, ó. E aí, negão. E aí? Aqui no YouTube, aqui um vídeo pro YouTube. Esse aqui é a flanelinha aqui do canal. Esse aqui é o flanelinha que ele ajuda a gente a reparar os carros. Ele ali também é outro, viu? Marcelo, olha a banana. Olha o bananeiro. Bom dia, meu patrão. E aí, Marcelo. Bom dia, meu. Esse pessoal aqui, eles ajudam a gente a arrumar o carro e a reparar também. São fundamentais aqui pro... Pra nossa vida aqui de bananeiro. Estou aqui na feira da Manaus Moderno. E como vocês podem ver aqui, pra você começar a trabalhar de bananeiro, você tem que precisar de um carro, porque... E... Esse carro aqui que eu trabalho. Aí... O momento agora tá seco. Tem nada. Aí a gente vai fazer as compras. E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês como é que vai ficar. Aí agora que é cedo, aqui seis horas. Tô esperando aqui abrir um pouco uma vaga pra poder encostar o carro pra fazer as compras. E aí, pessoal. É, eu tô aqui com... Agora já terminei as compras. Já fiz as compras tudinho. O Marcelo aqui, é... Me ajudou aqui a arrumar o carro. Aqui na Manaus Moderno. Pode ver, já tá lotado já. Tem que fazer assim, né? Já compramos aqui... Compramos banana, é... Melancia, abacaxi. Tudo aqui, ó. Aí esse cidadão aqui, ele me ajuda... Arrumando o carro. Aí eu... Eu ajudo ele também. Vou ordenado pra ele. Aí já tá tudo lotado aqui, pronto pra... Ser vendido. Até mais. Nas compras, agora a gente vamos lá pra casa. Pra casa não. Lá pro ponto, que eu... Eu ajudo um pouco de fruta lá, né? Eu abri um ponto recentemente, tem dois meses... Que eu abri. E... Deu uma parte pra vender lá no ponto. Certo? Pra chegar lá, a gente... Mostra pra vocês. Aqui, ó. Então, no caminho de casa. Certo? E lá vamos nós. Aqui em casa. Não, aqui em casa não. Aqui no ponto. E agora a gente vai arrumar o carro para... Ir pra rua, certo? Vou ver minha esposa aqui. E aí a gente vai arrumar o carro para começar a jornada do trabalho. E aí a gente vai arrumar o carro para começar a jornada do carro para começar a jornada do carro. Tudo ajeitado. Certo? Os freguês estão chegando. E aqui o carro também está ajeitado aqui, ó. Já está cheio. Tudo ajeitadinho. A gente ajeitamos. A gente... É... Organizamos tudinho aqui, ó. Já para deixar pronto para venda, gente. Aí eu já vou fazer a gravação. E aí a gente vai para a rua. Como vocês podem ver aí... Tudo ajeitadinho. Olha, a maior motivação que a gente tem aqui para a gente trabalhar é isso aqui, ó. E o filho. A gente trabalha mais focado e a gente procura se esforçar melhor tendo uma família. Certo? Então, essa lida aí, ó. Essa luta que a gente faz todos os dias aí, indo para a rua e como você viu aí, é para sustentar a nossa família, né? Como muitos brasileiros fazem aí pelo Brasilzão aí a fora. Entendeu? Tendo uma criancinha dessa aqui, ó. Tão bonita. Olha que coisa barrigida. E a minha esposa ali também. Certo? Então, é assim. Quando a família apoia, certo? Quando você tem uma família que você precisa sustentar, aí você não liga para nada não. Você vai lá e luta e faz o seu melhor, certo? Então, é isso aí. A gente já vai para a rua. Tá de quanto? Dois por cinco. Espanha um bebê. Tá, os freguês já estão comprando ali no ponto e aqui no carro eu vou para a rua para vender agora, certo? Aí a gente vai realizar as vendas. E é isso aí, pessoal. A venda aqui na rua é o seguinte. Você viu como é que é a batida do dia a dia aí. Todo dia você vai, a porta tem que acordar cedo. Tem que ir lá na feira, você tem que ir procurar, pesquisar os produtos mais baratos para poder você oferecer para os seus clientes. Basicamente é isso, pessoal. Você acordar cedo, ir para a feira, escolher os melhores produtos, comprar em quantidade, certo? Escolher os produtos melhores, escolher para os seus freguês os melhores produtos para você comprar, para o preço mais em conta. E depois você leva para a rua e vende. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a gravação, né? Que eu faço uma gravação que no meu carro é o seguinte. No meu carro, eu não fico falando toda hora, não oferecendo o produto. Eu gravo. E aí eu só dirijo e atendo o pessoal. Então, eu trabalho sozinho, certo? Mas tem bananeiros que preferem falar no microfone, na hora, ao vivo. Eu fazia muito isso, mas depois que eu acabei com a minha garganta, trabalhei três anos assim, e daí eu acabei com a minha garganta. Aí eu descobri essa outra forma. Eu faço a gravação e eu basicamente só dirijo e atendo as pessoas. Aí eu fico tranquilo. Aí quando eu vou atender, eu desligo a gravação e tudo mais. Como vocês vão ver aí no próximo vídeo, certo? Essa que é a rotina de um bananeiro, certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e nos acompanhe nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e nos acompanhe nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho